Bom dia pessoal, estamos aqui em Salar de Ioni, ali atrás vocês estão vendo é sal, só sal. Certo, chegamos aqui, pensamos que não ia dar porque tudo é com guia, vou mostrar para vocês o outro lado para vocês verem quanta de carro que tem de guia. Olha lá, está vendo, uma senhora, vai oferecer a gente um passeio daqui para passar o dia 350 bolivianos, lá na cidade é 200, olha aí o que é Salar de Ioni, a cidade é Ioni e tem Salar, aqui só tem sal, são 10 mil quilômetros de sal, são 10 mil quilômetros ou 10 quilômetros? 10 mil quilômetros quadrados de sal, é isso aqui, tem mais passeio para lá, mas só vai com guia porque diz que é muito fácil se perder, mas chegamos onde a gente queria, que era aqui para ver, é a maior reserva salina do mundo, são 10 mil quilômetros de... 10 mil e 500 quilômetros de sal. 10 mil quilômetros de sal, aí está seu Luiz, é muito sal, vai estar ali papai, vai estar na cidade natural, ali. Estamos aqui em Salar de Ioni, não é não, vamos até ali para ver se eu pego um pedrinha de sal, beijo gente, é lindo mas é sal, só tem isso mesmo, muito bonito, parece neve, mas é sal. Vamos lá, seu Luiz, como sempre, vou tocar, não tá, não sabe?